Com as autoridades de saúde a darem parecer negativo à realização do Rally Casinos do Algarve, a organização foi obrigada a cancelar o último rally do ano. A decisão da DGS obrigou ao fim do Campeonato Federal Rallys, acabando por dar o título a Armindo Araújo e Luís Ramalho. A contarem os cinco resultados das seis competições realizadas e com três vitórias e dois segundos de lugares, a dupla do Skoda Fábia R5 Evo cumpriu os objetivos estabelecidos para este ano ao somar 148,26 pontos. Em segundo ficou Bruno Magalhães, que perdeu a liderança na última prova e somou 138,63 pontos, seguido de Ricardo Teodósio, que fechou o top 3 com 106,27 pontos.